Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo para vocês aqui explicando a situação desse cacto aqui, esse cacto monstruoso aqui, entendeu? Esse cacto aqui é o seguinte, ele foi feito por corte, muda por corte, na verdade eu fiz um serviço para a mulher aí, para uma cliente conhecida minha aí, para fazer umas podas, dá um talento lá, e eu peguei e fui lá, e o cacto lá tem 3 metros de altura, isso mesmo, 3 metros de altura, tudo formadão, então eu peguei uns galhos, eu cortei uns galhos lá, que daí eu peguei e trouxe para mim aqui, e esses galhos aqui, essa muda foi feita por galho, que eu cortei lá, por corte, e eles já são assim mesmo, ó, cacto velho, entendeu? É muito antigo, entendeu? É toserona grande, e ele já tem essas manchas, é normal isso aqui, viu? Isso aqui ó, entendeu? Talvez pense que é fungo, não, esse aqui é cacto velho, rama velha, só que tem um porém gente, o que tá grave aqui, que eu quero explicar para vocês, é uma cocholina, que ela, que ela não deixa o broto, ela atrofia, ela atrofia o broto, e faz isso aqui ó, dá uma olhada, e a gente não percebe, fica um broto feio, fica um, fica esquisito, olha que coisa feia, tá entendendo? E não tem progresso a planta, é tipo aqui por exemplo, aqui é um broto que saiu, aqui ó, tá entendendo? Aqui ó, aqui é um broto que saiu, aqui houve um crescimento correto, certo? Tá entendendo? E aqui já não, ó, aqui também sim, tá querendo ter um progresso, aqui ó, só que tem essa mancha aqui, esse aqui é cacto velho, viu gente? Entendeu? Cacto velho é isso aí mesmo, entendeu? Mas eu não vou dizer que isso aqui também não deixa de ser uma baixa resistência da planta também, tá entendendo? Olha aqui ó, cacto antigo velho que eu peguei lá, olha, tanto que ele tá brotando, aqui ele deu um broto mais ou menos, querendo ter um progresso legal aqui, tá entendendo? Só que é o seguinte, o que eu quero explicar para vocês é esse aqui ó, esse broto aqui ó, aqui ó, você sabe por que acontece isso aqui? Ele atrofia assim, se não, no cléssico, eu vou mostrar para vocês agora, eu tirei um e tem que tirar, coloquei nesse vaso aqui, que eu tava fazendo a coleta, eu tirei para mostrar para vocês, deixei aqui para mostrar para vocês, caso alguém tiver aí, dá uma olhada, entendeu? Cocholina, esse tipo de cocholina aqui, ele fica oculto, escondido, então a gente não percebe, tá entendendo? Agora eu, particularmente, que eu vou falar para vocês, eu descarto esse broto, eu descarto, tá entendendo? Eu descarto, eu descarto, retirado e vocês vão ver a cocholina aqui dentro, daí eu já vou aproveitar, vou passar já um produto que eu vou repassar um produto nele para acabar de matar, mas tem que retirar esse aqui, sacrificar esse broto, vamos fazer isso então, eu peguei aqui então lá ó, isso aqui, deixa eu pegar também o Guajanapo aqui para mostrar para vocês, isso aqui, isso aqui, nós vamos ter que sacrificar isso aqui, vamos ver se sai aqui na mão, peraí, aí já saiu, dá uma olhada para vocês verem, então, isso aqui é o problema, a gente não percebe que a gente deixa a planta no local lá, talvez a gente fique uns dias sem ver a planta e pensa que a planta está tudo bem, mas daí a gente vai avaliar a planta, a planta está com esse broto, então quando estiver com esse broto, você perceber que com esse broto definhado e não perfeito, é coisa errada, não deixa o broto crescer, ele vai sugando toda a planta e aí vai, vai, a planta morre, está entendendo? Então esse broto tem que sacrificar, entendeu? E daí aqui ó, olha aqui ó, tirei aqui também, aqui eu já limpei já, agora vamos ver se tem mais, esse aqui ó, esse aqui ó, tá vendo? Esse aqui ó, esse aqui ó, esse aqui também ó, vou tirar, vou mostrar para vocês agora, olha lá, olha como que ele está, deixa eu pegar aqui, Olha, 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 fica por baixo, tá entendendo? Fica por baixo, coxolinho, olha aqui, descartar, entendeu? Então, aqui ó, eu tirei, ó, isso aqui também é sacrificado também, ó, isso aqui está por baixo também, olha lá, deixa eu pegar aqui, Olha lá, por baixo também, pode ver, ó, beleza, agora o que que eu vou fazer, entendeu? Deixa eu pegar uma, pegar um, fazer um negócio aqui para mostrar para vocês, Olha o nome disso aqui, olha o nome disso aqui, é o Caltrine, da Bayer, muito bom, tá entendendo? Vamos preparar ele agora aqui, 50 ml, olha lá ó, 250 ml, eu coloquei aqui, aqui essa diluição, fiz com, é, eu fiz com 2 ml, 2 ml de, 2 ml de, de Caltrine, e mais uma colher de, 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 óleo de coco, tá entendendo? É isso aí a medida, entendeu? Não adianta também, é bom pôr menos, para evitar, apesar que esse aqui é um, é um produto muito bom, por que que ele é muito bom? Ele tem a eficácia dele, é interessante, para a cocholina, que ele não agride a planta, ele não queima, tá entendendo? Aí que tal, cheio de questão, então é muito bom, então tem uns outros, é, esse tecido aí, por cimento, aquele, sistêmico, se conforme, se não pôr a medida a mais, ele queima a planta, ele queima tudo, entendeu? Daí complica, é, então, tá, que tu, ele pode perder a planta, mas, Caltrine não, Caltrine, ele faz essas medidas aqui, procure, procure fazer a medida por, é, por aqui, seguindo a instrução aqui, tá entendendo? É, as dosagens certinho aqui, como eles indicam, é tudo certinho, é só vocês lerem aí, boa, eu fiz baseado nisso aqui, usando 250 ml, entendeu? Então, fica a dica aí, ou seja, isso aqui, aqui, na verdade, ele não é, é específico para, para planta, esse aqui é para pulga, para carrapato, tá entendendo? Para formiga, tá entendendo? Mas só que, os produtores estão usando essa marca, estão usando esse tipo de produto, para usar para a cocholina, em orquídea, é, e outros tipos de planta, suculenta, assim, então, a gente está usando, então, é um pulverizador aí, para, para esse tipo de, esse tipo de, de, para tubar, ou para, enfim, vamos matar as pragas mesmo, então, vou, preparei já, vou colocar nesse vidrinho aqui, só para mostrar para vocês, venho fazer uma demonstração para vocês, o importante é isso aqui, ó, isso aqui, e mais, o óleo de coco, entendeu? Então, vamos lá, então, vamos modificar essa bagaça, ó, o cimento do local, aqui, quando ele está, aí, ó, por baixo, assim, ó, já era, beleza, ó, tirou tudo, ela passa, assim, por inteiro nele, ó, daí ele vai ficar protegido, ó, entendeu? Já era, tá resolvido o B.O. aí, entendeu? Tudo, importante não fazer esse processo no sol, e pôr diretamente no sol, vou deixar ele de molho aqui, depois vou dar uma, vou deixar de molho, depois vou lavar ele também, jogar uma água por cima, e boa, mas esse aqui, tá feio assim, gente, porque é cacto que eu peguei por corte, eu fiz por corte para me tirar a muda aqui, ó, entendeu? É cacto velho, viu? Não vamos se escandalizar aí não, que é cacto velho isso aqui, certo?